Ah, meu Deus, né? Tamo aqui, né? O trabalho do B.A. B.A. Sim. Que beleza. Pois é. O que já passei, não quero lembrar O que já chorei, vou deixar pra lá Vou me levantar, quero ir além Vou recomeçar, conhecer alguém Quem sabe pode ser você, me diz a sua intenção Eu não aguento mais sofrer, acalma o meu coração Quem sabe pode ser você, me diz a sua intenção Eu não aguento mais sofrer, acalma o meu coração Mentira do perdoe essa dor Me prova que existe um amor Arranca de vida a tristeza de mim Vamos viver nossa vida sem fim Mentira do perdoe essa dor Me prova que existe um amor Arranca de vida a tristeza de mim Vamos viver nossa vida sem fim Vamos, tira! O que já passei, não quero lembrar O que já chorei, vou deixar pra lá Vou me levantar, quero ir além Vou recomeçar, conhecer alguém Quem sabe pode ser você, me diz a sua intenção Eu não aguento mais sofrer, acalma o meu coração Quem sabe pode ser você, me diz a sua intenção Eu não aguento mais sofrer, acalma o meu coração Mentira do perdoe essa dor Me prova que existe um amor Arranca de vida a tristeza de mim Vamos viver nossa vida sem fim Mentira do perdoe essa dor Me prova que existe um amor Arranca de vida a tristeza de mim Vamos viver nossa vida sem fim Mentira do perdoe essa dor Me prova que existe um amor Arranca de vida a tristeza de mim Vamos viver nossa vida sem fim Mentira do perdoe essa dor Me prova que existe um amor Demar-se o negrete A vibe é essa Vamos viver o que já passei O que já passei, não quero lembrar O que já passei, não quero lembrar